fala galera tudo bem com vocês meus amigos então hoje eu vou estar mostrando para vocês galera a nova liga que foi adicionada aqui no patch on fire a liga está em construção ainda então eu vou mostrar aqui para vocês e tá aí a liga mls 2023 hoje eu vou estar mostrando para vocês apenas os clubes dessa liga não vou estar mostrando kits ainda mas só para deixar vocês esperto aí os kits já estão 100% então vamos nessa nós temos aqui o orlando city olá galaxy seattle new york red bulls new york city futebol clube são josé los angeles futebol clube portland filadélfia união toronto futebol clube chicago faia temos o real só o leque temos aqui o dc united atlanta e o net austin futebol clube e futebol clube dallas beleza então esses são os clubes da liga mls a nova liga aí adicionada ao pet on fire então fica ligado no canal que depois eu vou estar mostrando os kits de todos os times aqui belezinha mas é isso aí meus amigos eu vou ficando por aqui se você não é inscrito no canal se inscreve no canal se já inscrito compartilha com os amigos tamo juntos até a próxima e fui